Olá, eu sou o Vitor. E eu sou o Léo. Eu, Zezé de Camargo. E eu, o Luciano. Eu sou o Luan Santana. E eu sou o Pedrão, o açougueiro. Se você quiser levar um desses artistas pra casa, tem que falar primeiro comigo. E aí, quem é o astro agora? Fala aí. Peça carne Friboi pro seu açougueiro. Cada produto vale um selo. Cinco selos mais cinco reais, você troca por um mini astro nas bancas de jornal. Colecione desde já seus selos e troque a partir de 15 de janeiro. Mini Astros Friboi. Colecione.